Gente, eu sou pior que criança no rolê. Comprei a faixa, queria comprar o balão, a Mandy não deixou e comprei o sorvete de tu, gigante. Real. A gente parou para descansar um pouco e daqui a pouco pra lá. Dizem que é pra lá e a gente não sabe nem mais onde a gente está. Vai começar o show. Olá pessoal, eu sou a Mica. Eu sou a Mandy. Estamos aqui no trem, estamos indo para a marcha Pajijun. Olha a camisa da Mandy. A gente vai chegar lá, vai mostrar tudinho para vocês, estamos tomando café da manhã. Super saudável. Super, super saudável. Aí a gente vai fazer a parte da caminhada e depois vamos ficar um pouquinho no show. Usuários. Estamos chegando. Boa tarde. Beijo também. Beijo também. Beijo também. Beijo também. Amém. 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 Cantora galera. Eu olho para as minhas mãos No incerto natural Eu olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural De ver Eu vou rir Eu vou rir Eu vou rir Eu não preciso Nela Se não for para te tocar E é o sorriso Eu não preciso Nela Eu não preciso Nela Eu não preciso Nela Eu não preciso Nela Eu não preciso Nela